Olá pessoal, hoje eu vou mostrar na tabela, ali nas colunas, como faz para bloquear a lupa e mover ou não a coluna. E também vou mostrar a opção do Endev22, que foi acrescentado a opção em que eu posso marcar ou desmarcar uma coluna para não exportar por Excel, por XML ou por T-System. Eu estou na minha tabela de veículos e com o botão direito, em cima da coluna, eu vou clicar em Coluna Descriptive. Em cima da coluna, eu clico na guia General e aqui embaixo eu tenho, aqui que eu posso movimentar ou não a coluna, aqui eu tenho para classificar e aqui eu tenho as opções para classificar e aqui tem o ajuste. Então, se eu desmarcar aqui, vocês vão ver que a lupa que estava aqui sumiu. Aqui, eu já não consigo, aqui a placa eu já consigo. Então, quando eu quiser que essa lupa desapareça, nós fizemos aquelas opções. Agora eu estou no Endev22 e vou vir também aqui na Descriptive da tabela. Aqui, eu tenho essa opção, uma área de redimensionamento e tenho também essa aqui que dá exportação. Eu vou ficar nessa coluna do técnico e eu vou dizer que eu não quero exportar ele. Jamais. O outro, eu vou deixar para exportar e o telefone também. Aqui em cima da tabela, da coluna, eu também posso vir aqui no catálogo e botar uma imagem também. Então, já na coluna, já fica a imagem daí. Então, agora aqui eu vou fazer um teste de exportação. Vocês podem ver que o código que eu tinha dito para não vir, ele já não trouxe na exportação. E já apareceu a imagem aqui no telefone. Se vocês gostaram dessa dica, da tabela do Endev21-22, clique no joinha. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal. Para sempre ter as novidades dos vídeos. É isso aí pessoal, até mais.